Meu nome é Vitor Afaro, sou fotógrafo, moro em São Paulo, mas eu fotografo no mundo todo. O que eu mais amo da minha profissão é essa liberdade de poder expressar o meu olhar em qualquer língua. A fotografia é uma linguagem universal, então em qualquer lugar ela pode ser entendida. Essa preocupação estética faz parte do meu trabalho e da minha vida, em todos os aspectos. As peças que eu tenho, eu tenho um carinho pela qualidade mesmo do produto, pela forma como foi confeccionado, tecido, eu me ligo muito na matéria-prima. E as peças que eu gosto são peças básicas, peças simples. A simplicidade é difícil de conseguir. Tenho essa questão muito prática de ter um guarda-roupa que eu possa pegar sem pensar muito. Então o meu armário é bem monocromático. Várias coisas acontecem no dia a dia do trabalho e muitas coisas que acontecem são inesperadas, não foram programadas. Quando eu estou num set fotografando, muitas vezes eu vou conhecer o CEO daquela empresa que vai chegar ali para ver o ensaio acontecendo, vou ser convidado para um jantar, para uma reunião. Então eu estou sempre preparado, essa para mim é a chave de um guarda-roupa. Então eu posso ir para qualquer lugar, em qualquer horário do dia, me sentindo bem vestido. Quando eu estou fotografando, eu tenho que me movimentar bastante, eu tenho que agachar, subir, descer, sentar no chão, às vezes deitar no chão para fazer uma foto. Então a roupa não pode nunca ser um empecilho. Entre o meu olhar e o mundo, eu tenho uma câmera e é com isso que eu consigo ganhar a minha vida. Eu tive a sorte de ver isso muito cedo, de ver que a fotografia poderia ser esse meu passaporte para o mundo, para conhecer pessoas, culturas, lugares e ter experiências que provavelmente sem a fotografia eu não teria. Tchau, tchau.